A CIDADE NO BRASIL Nós temos dois desafios Encontrar o outro de verdade É o primeiro deles E o segundo É a gente deixar cair as máscaras Que muitas vezes imperem o nosso encontro Conhecer a Deus Chegar ao que Ele é É o grande desafio Ter a força do nosso discurso A capacidade De retirar as máscaras Que tantas vezes nós colocamos em Deus As máscaras que nos convém As máscaras que convém as religiões Muitas vezes Muitas vezes não saímos de baixo da mesa Porque ainda não acreditamos no amor daquele que nos chama para sair Muitas vezes não somos capazes de sair de baixo da mesa Porque ainda estamos com uma caricatura de Deus e não a sua verdadeira face Por isso nós precisamos aprender o tempo todo quem Ele é A gente só pode se amar de verdade se a gente se conhece A gente só pode se amar de verdade se a gente se conhece A capa do livro é muito sugestiva A capa do livro é muito sugestiva E um rapaz arrancando a máscara E uma pessoa arrancando a máscara Nós podemos fazer isso o tempo todo Nós precisamos o tempo todo pela força do amor Que nos convida a sair de baixo da mesa A arrancar a máscara Acreditar que Deus é amor Reconfigurar essa figura dentro do nosso coração Acreditar que aquele que nos chama nos ama Cuida de nós É tão bom a gente ser cuidado, não é? Conhece essa música, sim Dá pra baixar um tonzinho aí, musiquinha? Dá pra baixar um ton? Tá em quê? Só? Isso Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de Deus Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Canta comigo Deus cuida de mim A sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Solta a sua voz Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Não ando sozinho Não ando sozinho Pois sei Deus cuida de mim Saber que Deus cuida de mim Saber que Deus cuida de nós De debaixo da mesa A certeza de que somos amados É que vai nos encorajar Para que a gente dê o passo em direção daquele que nos chama Se pela força do ódio nós somos julgados para debaixo da mesa Pela força do amor Seremos capazes de sair De você saber que ao sair dali Alguém cuida de você Deus cuida de mim A sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Solta a sua voz Canta comigo Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Se você hoje estivesse Quais são as situações As realidades humanas Que nos jogam para debaixo da mesa? Eu particularmente penso E encontro o tempo todo Pessoas que são machucadas nos seus afetos As suas emoções O que que é o trauma? Por que que nós somos marcados muitas vezes negativamente? O que que é o afeto dentro de nós? O afeto minha gente É aquilo que nós temos de mais fácil É como se fosse a camada da pele mais exterior O afeto é essa parte da vida Que é capaz de nos mover Que é capaz de nos levar Porque é muito aqui O afeto é despertado com uma palavra Com uma música O afeto é muito fácil de vir para fora E quando nós falamos de afeto Nós falamos de tudo aquilo que é próprio do humano De sentir Raiva Alegria E o afeto é uma forma de memória Assim como você se recorda das equações de álgebra Mentira! Ninguém lembra disso, né? Assim como você se recorda das equações matemáticas As mais simples Ficaram registradas na sua memória Na sua razão Você articula aquilo que você sabe sobre uma determinada situação Mas é interessante Que no paralelo dessa informação racional Você tem as suas informações afetivas As suas informações afetivas Elas dão notícias sobre você Basta que de alguma forma a gente toque nessa informação afetiva E você fica inteiramente pra fora Não é assim? Se você se recorda Se você escuta uma música que há 10 anos atrás marcou a sua vida O sorriso vem no rosto na hora que toca a música Porque ela puxa dentro de você alguma coisa Puxa dentro de você É impressionante o quanto que a nossa memória afetiva O que é? No.